Música Rima na curte que eu respeito Música Se faz arte, cê já é livre Música Mas nunca esqueça, onde reside? Música Aí, então bote nas orinhas de mim É o coro de quem se ama Será que entende no que eu tô falando Dessas coisas que deixassem achá-la E ela me disse assim Música 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 Música